Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Larissa e essa é a nossa quarta aula do curso de dicas para o Enem. Nessa aula, nós vamos falar sobre técnicas para interpretar textos de forma mais eficiente. Se você não assistiu as aulas anteriores, vai lá e assiste. Assim, você segue uma linha de raciocínio no nosso curso. Bom, nessa aula, nós vamos falar sobre o que é pré-compreensão, compreensão e interpretação. São bases para a nossa interpretação de texto. Pré-compreensão. Toda leitura, supõe que o leitor entre no texto já com conhecimentos prévios sobre o assunto ou área específica. Isso quer dizer que tudo o que você lê te prepara para o que você vai ler futuramente e o que você está lendo muitas vezes requer que você tenha uma experiência anterior no assunto. Ter um conhecimento anterior é fundamental para a compreensão de diversos assuntos. Compreensão. Agora que você já tem uma pré-compreensão do texto, irá encontrar informações novas ou relembrar as que já sabia. Com a pré-compreensão, é possível fixar uma nova informação e compreender o que o texto está falando. Não se permita jamais o entendi, mas não compreendi. Ouvir, mas não entendi. Li, mas não entendi nada. Interpretação. Bom, agora que você já leu, já compreendeu, agora é a hora, é a hora de interpretar. É a sua hora de conversar com o texto, de se relacionar com ele de alguma forma. A interpretação, ela supõe um novo texto. Significa uma abertura, um crescimento e ampliação para novos sentidos. Gente, tudo na nossa vida, tanto na interpretação de texto, quanto na vida mesmo, ela requer que você já tenha um pré-entendimento. Então, por exemplo, você está indo no terceiro ano do ensino médio. E aí, do nada, você pula para o terceiro ano de um curso. Vamos supor, o curso de direito. Você não vai entender nada, você pode fazer as aulas e tudo mais. Por exemplo, fica uma semana fazendo aula com essa turma. Você pode compreender algumas coisinhas, olha, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Mas você não vai ter a mesma compreensão, o mesmo entendimento que os alunos que estão fazendo o curso desde o primeiro ano. Jamais. Eles terão uma base para entender. Eles já vêm trabalhando aquilo durante dois anos inteirinhos. E você não, você caiu ali de paraquedas. Então, não tem como você ter o mesmo desempenho, a mesma compreensão do curso que eles. Um professor meu da faculdade, sempre que nos explicava algo da matéria, ou que nós tínhamos uma curiosidade, uma coisa fora do que ele estava ensinando, e ele nos explicava, ele sempre falava para a gente. Agora que eu plantei essa sementinha, vocês podem, vão entender com muito mais facilidade esse tema no futuro. Vocês têm um embasamento, vocês já deixaram o seu cérebro preparado. É tipo um gatilho para entender aquilo no futuro. E isso serve para tudo na nossa vida, tanto na acadêmica, na pessoal, na profissional. Nós precisamos de uma base para entender melhor as coisas no futuro. Não é verdade? Bom, na próxima aula, nós vamos falar de técnicas para interpretar textos de forma mais eficiente. Isso será a parte 2. Nessa aula, nós vamos trabalhar algumas dicas, né, para interpretar os textos de forma correta. Vamos entender o que são paráfrases, como nós podemos usá-las para entender melhor o texto e aprender. Bom, gente, lembrem sempre de avaliar o vídeo. Deixem suas dicas, sugestões nos comentários. O que vocês querem para o novo curso. Como que vocês, às vezes, vocês não estão gostando do jeito que a aula está sendo dada. Então, podem sugerir de uma nova forma. O curso é feito para vocês. Então, nós temos que saber o que vocês acham, né, o que vocês querem. Para podermos apresentar e trabalhar de uma forma que todos nós saímos beneficiados. Bom, eu espero você na próxima aula. Como eu falei, será a parte 2 dessa aula de hoje. Nós seguimos esse mesmo raciocínio do que é pré-compreensão, compreensão e interpretação. Essa aula é só uma base para a próxima aula, para que vocês entrem no clima do que é a interpretação de texto. Se vocês quiserem, eu posso fazer um curso só de interpretação de texto, né, com algumas questões do Enem, para a gente resolver e comentar junto. E assim teremos um trabalho mais completo. Bom, o Enem está aí. Eu espero que vocês estudem bastante. Lembrem de estudar bastante fora do período de aula, fora do período do cursinho. Ler bastante, ficar atento nas atualidades, porque elas também cairão na prova. Espero vocês na próxima aula e até lá, pessoal. Tchau!